Essa receita foi pedida, hein? E eu adoro trazer esse tipo de receita pra cá. Morangoff é uma versão de morango daquela torta já conhecida e famosa banoffee. Que já é um sucesso, né? Agora pensa de morango. E ela, gente, é perfeita. Tem base de bolacha, brigadeiro branco, chantilly de leite em pó, morango e suspiro. Tudo o que a gente precisa pra ser feliz. Já corre pra deixar o seu like clicando no joinha aqui embaixo. E agora sim, bora pro vídeo. Olá, eu sou a Tabata Romero e você está no canal que te ensina a fazer e vender doces. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer a torta de morango mais famosinha da internet. A morangoff. Tem gente que chama de monoff, morangoff, tanto faz. E a pegada é justamente essa. Uma torta sensacional de morango com tudo que a gente quer dentro. Vamos lá que a receita é super fácil e dá pra gente lucrar muito bem em cima dela. Bora? Os ingredientes estão todos aqui na descrição do vídeo. Lembrando que lá no finalzinho que a gente fala sobre preço. E também estamos falando sobre delivery. Quais opções pra você entregar os seus doces, né? Que você aprende aqui no canal por delivery. Tem muita dica legal. Fica até o final pra ver. Vou começar com a massa. A massa é feita com bolacha. Inclusive, já vende hoje em dia em lojas de confeitaria e atacadistas. Os farelos da própria bolacha. Que é bem mais barato. Você pode comprar só os farelos que já funciona super bem. E aí eu vou usar um processador pra transformar aqui as minhas bolachas numa farinha bem fininha. Pode ir com recheio e tudo, tá? Se você for usar os farelos sem recheio, aí você vai precisar acrescentar um pouquinho mais de manteiga ou margarina na sua massa. Mas eu deixo pra vocês a proporção direitinho aqui na descrição. Depois de bem farelinho, tem que ficar farelos bem pequenos, tá? Você vai transferir pra um recipiente e vai acrescentar a manteiga. E aqui eu recomendo que você utilize luvas. Porque você vai amassar a manteiga assim na farinha de bolacha até que ela fique completamente misturada. Depois você vem com a água. Aqui eu utilizei 5 colheres de sopa e foi o suficiente. Amassa bem até que a sua massa vire uma bolinha. E aí você vai pegar uma assadeira redonda de fundo removível. Essa aqui que eu tenho é de 25 centímetros. E a gente começa a montar a torta pelas laterais. É só ir colocando um pedacinho de massa e ir ajeitando dessa forma. Deu a volta toda? Pra dar o melhor acabamento, é só você ir batendo assim na parte de cima que ela vai ficando retinha. Agora vamos pra base. Mesma coisa. É só colocar massa e ir pressionando pra ela chegar em todos os lugares. Prontinho. Agora é só levar pra geladeira enquanto a gente faz os outros preparos. A gente vai utilizar brigadeiro branco em ponto de recheio. Aqui eu já trouxe ele pronto, mas eu vou deixar a receita certinho pra vocês na descrição. E pra você saber qual é o ponto do recheio, né? Que é um ponto mais cremoso. Tem um vídeo aqui no canal Tudo Sobre Brigadeiro, onde eu te ensino todos os pontos. Eu vou deixar na descrição também. E agora, o grande protagonista da nossa receita. Aqui eu tenho o creme de chantilly bem gelado. Eu vou acrescentar nele leite em pó. Dou uma mexidinha. E agora eu venho com a batedeira. E bato até chegar ao ponto mais consistente. Assim. Ele forma picos duros e ele também não escorre do batedor. Agora o morango. Ele tem que ser picadinho dessa forma, bem pequenininho. E aí você mistura o morango picadinho no chantilly em duas partes. Primeiro uma parte, mistura bem. E depois a outra parte. Pra ele ficar bem espalhado na massa. Agora bora pra montagem. Essa aqui é a nossa base e ela já está geladinha. Vou espalhar por ela o nosso brigadeiro branco. E espalha com ela a famosa colher da NASA da Tadis. Em seguida, a gente vai com o chantilly de morangos. Coloca uma parte. Espalha com a colher da NASA. E depois coloca outra parte. E espalha novamente. É importante fazer isso em duas partes. Pra não formar bolhas dentro da massa. Ai que lindeza. Agora alisa bem em cima. Porque vamos finalizar. Vamos dar acabamento com essa torta. Da maneira mais chique, elegante e gostosa que existe. Tá vendo isso aqui? São mini suspiros. Você pode comprar pronto. Que é bem acessível. Ou você pode fazer os seus próprios. Aqui no canal tem vídeo te ensinando a fazer suspiro. Vou deixar o link na descrição também. E aí espalha pelo topo da torta. Preencha todos os buraquinhos dessa forma. Dá uma pressionadinha pra ele entrar um pouquinho no chantilly. E aí alguns espaços ficarão sem. A gente pode quebrar o suspiro e ir preenchendo esses buraquinhos. Pronto. Leva pra geladeira por uma hora. E aí já é hora de desenformar essa belezinha. Use um copo aqui na base da torta, no fundo, pra te ajudar a desenformar. E aí é só escorregar a assadeira assim pra baixo. E pronto. Olha como ficou linda. Vamos tirar um pedaço? Tcharam! Olha a cara dessa delícia. Eu não aguento. E o tanto que ela ficou sensacional, gostosa, levinha. Eu normalmente dou uma enjoada dos meus doces quando eu tô fazendo aqui pro canal. Mas essa torta eu quis comer ela inteira. De tão saborosa. Pra mim, na minha concepção tá bata romero, esse é o doce mais gostoso que eu já fiz no canal. Pra mim. Então assim, eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos agora falar dos detalhes mais técnicos. Essa torta rende em torno de 10 fatias, se você tiver aquele marcador de fatias. Se você não tiver, o único jeito que a gente consegue cortar pra tirar pedaços iguais é em 8 pedaços, né? Aquele formato do asterisco assim. Mas eu recomendo super que você compre um marcador de fatias pra tirar pedaços uniformes. Assim rende mais pedaços, você pode vender mais torta. A validade dessa torta não é muito alta, porque tem fruta fresca dentro dela. Dois dias é o prazo. E o armazenamento é sempre em geladeira. Mas tá bata, olha, o prazo de validade é muito baixo, não compensa pra mim. Como que eu posso fazer? Então olha só. Se você não tem cliente todo dia pra vender uma torta inteira dessa, eu recomendo você fazer um dia especial. O dia da torta morangofe. Por exemplo, todo domingo é o dia da torta morangofe. E aí vira uma torta especial pra um dia especial também. As pessoas vão acabar esperando por aquele dia pra provar da sua torta. Você me pergunta se pode ser congelada, e eu te digo que até pode. Mas o morango, quando ele descongelar, ele vai soltar bastante água. E aí você corre o risco do líquido ir pra base e acabar vazando pela sua torta. É um grande problema? Mais ou menos. É um problema de acabamento e de estética. De sabor vai continuar a mesma coisa, talvez fique até mais gostoso. Ah, e se for congelar, congela sem os suspiros, tá? No congelador tem muita umidade, e suspiro com umidade ele derrete. Vamos falar de preço. Pesquisei como eu sempre faço nos aplicativos que vendem esse tipo de produto. E o valor da fatia, do mesmo tamanho que eu tenho aqui, é em torno de R$19,90. A mais em conta que eu vi nos aplicativos foi R$17,90. Porém, ela não tinha tantos morangos na massa. E também a massa era bolacha maisena normal, que é mais barata. Essa daqui que eu fiz pra vocês, eu consegui chegar a um preço de venda de R$14,25 a fatia. Se você conseguir tirar 10 fatias da torta. Se você for vender por aplicativo, você precisa acrescentar as taxas. Vai sair em torno de R$16,00 por aí. Não é barato, por isso eu recomendo que seja um doce pra momentos especiais. Uma torta inteira dessa sai em torno de R$142,50. E eu vi nesses aplicativos também de delivery a partir de R$170,00. Então, assim, esse é o preço, viu gente? As pessoas estão acostumadas a pagar bem por uma torta como essa. Porque todo mundo sabe que leite condensado é caro, morango é caro, chantilly é caro e suspiro é caro. Então a gente coloca tudo de bom dentro de uma torta, não dá pra cobrar barato por ela. Porque se você cobrar barato, você vai estar perdendo dinheiro. Você vai estar pagando pra trabalhar. Aí nada a ver, né? Um doce especial, pra um momento especial, custa isso mesmo. E esse é um doce super presenteável, sabe? É uma coisa assim que você, sei lá, pensou em alguém. Ai, vou levar um pedaço de torta pra fulano. Uma torta gostosa. É o tipo de presente que eu gosto de dar, por exemplo. Se vocês quiserem fazer torta em menor tamanho, tirar fatias menores ou tirar 12 fatias dessa torta, dá também, não tem problema. Você vai diminuir o preço, vai diminuir o custo, vai diminuir o preço final pro seu cliente. Mas o preço é esse mesmo, não tem muito como fugir disso. Se você quiser aprender mais duas receitas de torta pra vender aí no seu cardápio, vou deixar aqui na tela receitas incríveis que vão te render um dinheirinho. Muito obrigada pra você que chegou até aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.